olá pessoal do youtube em busca de plantas medicinais aqui em teresópolis rio de janeiro olha só pessoal que eu encontrei aqui a vida da estrada olha gente que bacana observando pessoal olha quantas capitalas enormes elas estão assustadas eu estou me aproximando mas olha que bacana pessoal tem que tomar cuidado na beira da estrada porque ela pode invadir a rua e pode causar atropelamento ou até um acidente né olha que bacana curta e se inscreva no canal sou o marcelo pefister plantas e ervas medicinais do brasil e aí e aí e aí